Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo. Gente, hoje eu quero atender uma seguidora que ela me pediu para que eu deixasse o passo a passo desses troquinhos de garrafa pet, dessas pet vertical. Olha que legal, eu tô vendo que você está aí assistindo o meu vídeo. Está gostando das dicas? Então eu te convido a se inscrever. Pessoal, não se esqueçam do like, tá? Isso é bem importante mesmo para o canal. Olha que coisa mais princesa. Então nós vamos fazer um aqui para ela ver e para quem ainda tem dúvida, né? Como que eu faço, tá? Esse aqui é um modelo diferente, eu tenho de dois modelos, esse sim tem abertura. O que ela deixou no comentário lá não tem abertura, tá bom? Então vamos montar aquele tronquinho juntinho agora mesmo, minha gente. Então gente, para nós fazermos aquele tronquinho ecológico lá, vamos precisar de uma garrafa, tá? Uma garrafa pode ser o tamanho que você quiser. Eu fiz o design assim, ó, deixei três dedos de reservatório, fiz uns dois dedos de furos pequeno e aqui para cima eu fiz furos maiores, tá? Eu quero que aqui em cima chegue com furos maiores, que eu vou colocar uma camada de esfagno para amarrar a planta, tá gente? Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos encher essa garrafa de substrato, tá? Lembrando que eu gosto bastante, gente, de usar essa garrafa vertical, essa pet vertical para recuperar orquídeas, tá gente? Para enraizamento, todas as orquídeas que eu deixo para recuperar, eu gosto de amarrar assim, tá bom? Primeira coisa, gente, eu vou colocar umas bolinhas de osmocote aqui dentro, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Viu? E agora nesse reservatório eu vou completar, eu vou encher de pedrinhas. Olha aí, gente, eu vou deixar pedrinhas aqui no reservatório. Agora eu preparei aquele substrato que vocês sabem que eu uso o esfagno com isopor e aqui eu acrescentei um pouquinho, só um pouquinho, gente, de casca de arroz carbonizada, tá bom? Ó como que ficou. Então aqui a gente vai intercalando isopor, esfagno, isopor, esfagno, tá bom, gente? Já enchi de substrato. Aí agora, gente, nós vamos procurar uma posição para amarrar essa princesa. Eu fiz dois buracos aqui para pendurar assim, né? Então eu vou amarrar aqui pela frente aqui, tá, gente? Ó, a falha nopes que eu escolhi para amarrar nesse tronco, sempre eu escolho uma recuperação, tá? Essa daqui está aqui, ó, no método de enraizamento, tá? Ela já emitiu uma raiz nova, vocês estão vendo aí, ó, tá com raizinhas novas. Nós vamos amarrar essa raizinha encostada nesse tronquinho de cabeça para baixo. Vocês estão vendo? Essas aqui são plantas que eu trouxe de Goiânia, gente, para recuperar, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de esfagno. Dentro desse esfagno, aqui dentro, eu vou colocar um pouquinho de MCL. E vou fechar esse esfagno, ajeitar bem, ajeitadinho, tá? E vou colocar aqui, e vou amarrar ela em cima. Com essa raizinha que está saindo aqui, eu vou amarrar de cabeça para baixo. Ô, Lu, por que que você amarra essas plantas nessa garrafa de cabeça para baixo? Gente, todas as minhas plantas que eu deixo em recuperação nesse método, eu amarro de cabeça para baixo. Gente, na hora de amarrar, deixa eu colocar bem pertinho aqui de você, na hora de amarrar, vocês amarram pela raiz, gente. Não deixa tocar o risoma, tá, gente? Ó, amarra aqui na parte de trás, aqui, onde que tem essas raízes, ó, tá bom? A folhinha nova tá aqui, agora ela própria já conduz, né, procurando a luz, tá? A raizinha nova que tinha ficou em contato com o esfagno, aqui elas se recuperam muito bem. Eu vou levar vocês lá na área para vocês verem todas as minhas. Essa aqui já vai estar lá, vou colocar o pendurador agora. E nós já vamos lá na área para a gente ver todas as lindezas que tem por lá, viu, gente? Prontinho, já coloquei ela aqui onde ela vai ficar, certo? Essa parte aqui eu gosto de colocar as pétis vertical, vocês estão vendo? Porque ela pega uma boa luminosidade e elas vão se recuperar rapidamente, gente. Olha, gente, a planta que eu publiquei e a pessoa que pediu o passo a passo foi essa planta aqui. Vovó Fatinha, olha, essa planta é igual o passo a passo que eu fiz hoje, tá? Por isso que eu fiz o passo a passo igual, tá? Ela tá amarrada por fora do mesmo jeito que eu amarrei essa, com o mesmo tanto de esfagno, tá? Recebe adubação normal das outras, viu? E pela manhã, esse período agora, que quando o sol virar, não entra nada de sol aqui dentro da minha área. Portanto, nesse período tá entrando um pouquinho de sol. Vocês estão vendo aqui, ó, até umas 9, 10 horas tem um pouquinho de sol. Solzinho da manhã que elas estão recebendo aqui, ó. E eu tenho várias nesse sistema. Olu, mas a coloração da garrafa influencia? Vou mostrar pra vocês uma na garrafa verde, tá? Ah, vou mostrar uma na garrafa verde. Olha essa aqui, ó. Essa aqui está numa garrafa verde, tá? Tudo são plantas que eu coloco pra recuperar, gente. Olha aí que maravilha, ó. Tá vendo? Já, logo mais, essa raiz vai conduzir aqui para o reservatório, né? Que ela tem um reservatório, tá, gente? Olha, gente, eu desci ela de lá pra eu mostrar pra vocês as raizinhas conduzindo lá dentro. Olha, gente, que gracinha essas raízes já procurando, tá vendo? Entrando no buraco da garrafa e já procurando essa umidade lá dentro, gente. Essa planta, ela tá espetacular. Eu fiquei muito feliz que eu consegui recuperar ela nesse método. Olha, cada raiz grande que tem vai entrando dentro aqui, vocês estão vendo? Procurando a umidade, né? Aí, gente, eu tenho também esta pequena, que é uma mini fal. Olha aqui que bênção. Tá vendo? Essa aqui eu tô guardando, se Deus quiser, a floração em breve. Olha aí, gente, que coisa mais princesa. Presta atenção nesse vegetal, que coisa linda, olha. Olha como que elas gostam deste cultivo. Presta atenção pra vocês verem. E ela ainda teve um ataque de acro e agora está se recuperando, ó. Tá vendo? Que gracinha. Aí eu tenho essa princesa aqui, gente. Ela é muito grande mesmo. Tem essas hastes enormes aqui, ó. Sempre bifurcando florações. Vocês estão vendo? Olha o tamanho destas hastes. Olha que tamanho de haste. E agora tá vindo mais uma nova haste aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa planta, ela está aqui mais ou menos há um ano e seis meses. Ela já está recebendo adubação MCL, tá? O adubo orgânico MCL, eu já incluí na adubação dela. Essa garrafa já não tá mais comportando o tamanho da planta. Vai chegar uma hora, gente, que eu vou ter que acoplar ela em algum lugar. Já não está mais comportando. Ela cresceu muito. Daí vocês vão me perguntar, Lu, como que faz a rega dessa planta, né? De que forma? Gente, eu faço a rega com a mangueira mesmo, ó. Tá? Eu faço a rega assim, ó. Tá bom? Essa aqui eu faço aqui atrás. Essa eu faço em cima das raízes, tá? E aí ela escorre todo o excesso, né? Fica só o suficiente no reservatório aqui, ó. Vocês estão vendo? E a adubação, Lu? Como que você faz a adubação? Gente, aqui eu uso a adubação uma vez na semana, toda sexta ou todo sábado. A adubação foliar, tá bom, gente? Eu uso o B&G Orquídeas. E aí, gente? Tem um orquidinho aí que tá precisando recuperar? Não sabe o que fazer? Amarra num tronquinho de garrafa pet. Vocês vão gostar bastante. Eu espero que com este vídeo ajudei as pessoas que estavam com dúvidas. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos que estiveram comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus